No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre dois reforços que o Grêmio tem para anunciar, podendo ser hoje ou podendo ser até no início da semana. O Grêmio já contratou dois jogadores, isso mesmo, dois estão acertados e o Grêmio deve anunciar em breve. Vamos falar também sobre a situação do Ferreira e sobre outro jogador que o Grêmio tem muito interesse, que já teve no passado e voltou agora, segundo informações lá da Itália. Antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês, galera, que o vídeo é patrocinado pela One XBet, o melhor site de apostas esportivas. No link da descrição, colocando o cupom no TagG, vocês vão ganhar o dobro do valor que vocês depositarem. Então, depositou 50, vocês vão ter 100 reais para apostar. Depositou, sei lá, 200, vão ter 400 para apostar. É o maior site de apostas, inclusive patrocina Barcelona e diversos outros clubes e ligas do Mundão da Bola. Então, vai lá, mano, te cadastra e aposta, porque esse final de semana tem bastante jogo e dá para fazer uma grana muito alta. Bora lá na One XBet. Vamos começar então, gurizada. Hoje eu vou ser bem rápido, bem objetivo nas informações, tá? Ferreira. Ferreira, sim, deve estar deixando o Grêmio. Cara, tem muita possibilidade. A proposta pelo Ferreira é irrecusável, irrecusável. Não foi divulgado aí dos salários, né? Mas a questão dos valores, só pelo passe, já é um valor alto. 4 milhões de euros para ele ir, por empréstimo de um ano. E no final, mais 11 milhões de euros, totalizando aí 15 milhões de euros pela contratação aí do Ferreira, né? Caso ele fique lá pelo Hawaí no final do ano, né? Depois de ficar um ano por empréstimo, depois ele pode ser contratado pelo Hawaí lá dos Emirados Árabes. E, claro, com um salário muito alto, que eu não consegui a informação ainda. E, mano, a possibilidade de perder ele é muito grande. O Grêmio não renovou. O Ferreira está com essa proposta irrecusável e pode ser o próximo jogador a deixar o Grêmio depois do Matheus Henrique e também do Juan. Outra informação vinda lá da Itália. Lá da Itália estão falando que Gaston Ramírez recebeu uma nova proposta do Grêmio. Gaston Ramírez que está livre no mercado e viria para o Grêmio só por algumas luvas, de repente, e o seu salário, né? Então, não tem nenhum embrólio com nenhum outro time. Gaston Ramírez que no passado já teve muito próximo de acertar com o Grêmio, não fechou por conta da Sampdoria, que estava vinculado. E hoje ele está livre e o Grêmio deve, sim, ter uma negociação com o jogador. Porém, a direção do Grêmio está negando, como aconteceu e acontece direto, diversas vezes, com inúmeros jogadores quando negociam, né? Vamos aguardar para ver se o Grêmio vai, de fato, trazer o meia Gaston Ramírez. Outra informação, outra informação, dois reforços. O Grêmio tem dois reforços contratados. Dois jogadores que devem ser anunciados em breve. É o Pedro Rocha? É o Júnior Urso, cara? A gente não sabe quem é. Pedro Rocha, a princípio, o Grêmio não tinha aceitado o valor de 500 mil euros para pegar o jogador como empréstimo lá do Spartak. A princípio, a informação é essa. Mas como se trata de Grêmio, a gente não sabe, né, cara? Quando vê o Romildo cedeu e foi lá e pagou. Lembrando que o Pedro Rocha quer muito jogar no Grêmio. Quem sabe fizeram até um acordo de pagar parte, de diminuir valores, ou do Grêmio realmente ter pago. Enfim, cara, tem uma grande possibilidade de sim o Pedro Rocha ser esse grande anúncio. Um dos grandes anúncios que vão ser feitos ou hoje, após o jogo, ou então no início da semana. Então, Pedro Rocha não é totalmente descartado. Mas, vale lembrar que pelo Grêmio é descartado. Pelo Grêmio, hoje, Pedro Rocha não viria. Mas tem dois nomes, cara, eu não vou chutar, mas tem dois nomes de jogadores que estão sim contratados e vão ser anunciados muito em breve. Muito em breve, dois, dois jogadores. Dois. Lembrando que pode ser que o Gaston Ramirez não esteja ainda no meio. Acreditamos que sim, Ferreira vai sair. E sim, o Grêmio vai trazer pelo menos uns três jogadores. Principalmente pela saída do Ferreira. O Grêmio procura também Gemerson. Gemerson, zagueiro. Que, cara, esse zagueiro é bom, hein? Lembrando que o Grêmio vai perder alguns zagueiros, está precisando de zagueiro. E o Gemerson é um nome muito, muito, muito bom. Eu gosto, cara. Eu gosto do jogador Géves. Ele era do Mônaco e também do Corinthians. É um jogador de 28 anos de idade. E sim, cara, o Grêmio analisou a contratação dele. E quem sabe não possa ser ele também. Não se sabe, né, cara? Não se sabe se, de fato, o Gemerson não possa vir. Ele está sem clube hoje. Ele está sem clube. Então, o Gemerson poderia ser uma das contratações. Quem sabe? Eu não quero falar aqui para você. Ah, é esse aí. Não tem como saber. Realmente não sei quem é. Mas tem alguns nomes aí que estão circulando. Então, vamos ver. Se o Grêmio vai trazer esses dois reforços. Vai ser volante. Vai ser meia. Se vai ser lateral esquerdo. Se vai ser centroavante. Se vai ser ponta. O Grêmio está precisando para quase todas as posições. Está uma coisa séria, mano. O Grêmio tem que trazer pelo menos três jogadores. E dia 1º de agosto, dia 2 de agosto, o Grêmio já deve começar o mês com anúncios. Com anúncios. Beleza? Grisada, lembrando, deixa o likezão, se inscreve no canal e se cadastra no link abaixo, lá no XBET. Faça seu primeiro depósito com o cupom NOTEGG para vocês conseguirem aí apostar e ganhar mais dinheiro, né? De fazer o dinheiro, fazer mais dinheiro aí apostando. Claro, se vocês manjam de futebol, né, Grisada? Um abraço a todos, até o próximo vídeo e vamos lá, dia de Grêmio, esperamos aí, cara, uma vitória hoje. Vai ser difícil, mas vamos tentar, né? Valeu, falou, bom final de semana a todos, tamo junto, fui!